Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso encontro é aqui numa chácara, atrás de mim esse verde exuberante, sol, céu azul. Um dia como esse sempre dá muita vontade de viver, pois nós estamos adorando ao Senhor através dessa criação tão extraordinária, o que não será o milênio a todos nós. Hoje eu quero meditar, ainda na mensagem, tomando toda a armadura de Deus, porque nós estamos enfrentando grandes desafios e Deus não nos deixou sem equipamento, Ele nos deu Sua Palavra, nos deu o melhor que Ele podia dar, o poder da Palavra falada, a Palavra que veio através de um profeta, ou através do seu profeta, e a Palavra é a Palavra falada, é a coisa mais poderosa que Deus possui. Veja, Ele deu o melhor para nós, Ele não nos deixou desarmados, desorientados, sem uma instrução, sem direção. Veja, Ele mandou essa mensagem para nos preparar para o desafio desse dia, para nos encher com o poder do Espírito Santo, para nos mostrar as coisas que são, as que foram e as que iam de ser. Então, nós estamos trabalhando cada dia pela fé de rapto, a fé que está transformando o homem interior e, posteriormente, transformará o homem de fora num abrir e fechar de olhos. Então, nós temos a poderosa promessa de Joel 2,28, que haveria um poderoso batismo com o Espírito Santo que nos tiraria da terra no arrebatamento. Agora, sem o profeta, nós não poderíamos crer, nem saber o dia, a hora, aonde é que nós estamos no calendário profético da Escritura. Somente através de um profeta é que nós conseguimos entender aonde é que nós estamos. Então, o irmão Brana esclareceu os eventos modernos à luz da profecia, mas ele também nos deu uma luz muito grande usando a pirâmide que Enoque construiu para nos dar a luz sobre a hora que a gente está vivendo. Então, ele mostrou que eles fizeram a pirâmide sem a pedra de coroa e a gente sabe que aquela pedra de coroa é Cristo. Então, essa pedra de coroa, de acordo com o dólar americano, a nota de um dólar, veja, Deus colocou nos astros até a posição aonde é que essa pedra desceria. E todos nós sabemos que ela desceria no entardecer, como disse Zacarias, haverá luz no entardecer. Então, nós sabemos que essa pedra de coroa é Cristo. Cristo ocupando o seu lugar na pirâmide ou sendo Ele a cabeça ocupando o seu lugar no corpo. Então, nós temos a bem-aventurada aparição do Senhor em 63, quando aqueles sete anjos formaram aquela cabeça e a coroaram com a piruca branca. Então, o Mombrano apontou para esse evento para mostrar o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando os últimos acontecimentos políticos, sociais, econômicos, religiosos, a condição moral, a condição social, as pragas, as guerras, os terremotos, todas as evidências do fim do mundo e também analisando as evidências sobre a sua segunda vinda, o que nos interessa para despertar o eleito. Somente o eleito será despertado porque há exemplos dos dias de Noé, quando Noé havia preparado a arca, quando tudo já estava pronto e o julgamento estava prestes a cair, de repente, um pato e uma pata vinham caminhando em direção à arca, um galo e uma galinha, um boi e uma vaca e assim por diante, misteriosamente, sem que os demais soubessem o que estava acontecendo, nem tivesse qualquer tipo de impulso para também entrarem na arca. Veja, para Noé seria muito difícil escolher entre toda a criação quais aqueles que eles separariam para entrar na arca, mas Deus então separou aqueles que geneticamente poderiam dar continuidade à criação os originais, os puros que entrariam na arca. Bom, se Deus pôde fazer isso a um animal irracional que apenas tem instinto, que segue de acordo com a sua natureza, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie, quanto mais um eleito que carrega em seu coração o grande mistério da vida, que é o germe de vida colocado por Deus dentro dessa alma desde antes da fundação do mundo. Esse germe de vida é com esse que Deus está tratando, é com esse que Deus está dando a sua puxada. Ele prega a mensagem qual é a atração sobre a montanha, ou seja, o que é que está puxando as pessoas para cima da montanha? Nós sabemos que é esse germe de vida. Então, temos uma escritura muito importante em Isaías 29 a respeito desse livro selado, verso 11, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler dizendo, olha, lê isso, ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler dizendo, olha, lê isso, ele dirá, não sei ler, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, nós estamos aqui para vivermos de fé em toda palavra, vivermos das profecias, das promessas. Quando Deus disse para Josué, citando a promessa que ele deu a Abraão no passado, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vou lhe ter o dado. Veja, quando fala de pés, falam de possessão. Então, lá se referia a uma terra natural. Quando eles colocaram o pé na terra da promessa, cada lugar que eles colocavam o pé eles sabiam, isso aqui já é nosso. Porque se Deus, se a Bíblia diz que Deus deu, é porque é possível conquistar. Então, quando Deus dá uma promessa na Bíblia, é porque ela é possível de ser conquistada. Então, somente você tem que crer, colocá-la dentro do seu coração, citá-la corretamente, dia após dia, porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, tomando esse livro selado, que nada mais é do que o que temos nas mãos das escrituras, ele está selado é pela forma como ele está escrito. Da mesma maneira, a mensagem do profeta está selada, pela maneira como ele a pregou, a maneira como ele conta as histórias, como ele cita as escrituras, sua maneira simples, humilde, é isso que torna o livro selado, que não é para qualquer pessoa, é para um povo especial ao qual Deus tem aberto o entendimento. Então, ouça, a partir do parágrafo 81, e eu quero chegar em algo muito importante, que quando Deus envia a sua palavra, ela tem três estágios. Primeiro, a palavra sobre nós, veja, segundo, a palavra conosco, e por último, a palavra em nós. Então, temos as escrituras, logo temos Deus em carne humana, logo temos a palavra feita a carne na igreja. Isso é um estágio, e é isso que a gente tem que observar para entender aonde é que nós estamos. Então, veja, para lá, foi em 81. Agora, eles todos, tem todos os tipos de religiões sobre isso, como eles têm sobre o Zodíaco, e Deus escreveu três Bíblias, a primeira foi nos céus, a segunda foi a pirâmide, a terceira foi sobre a terra, e todas elas concordam uma com a outra. Isso é algo muito importante. Veja, observe, com o que o Zodíaco começa, a virgem, com o que ele termina, o leão, a primeira vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo. Veja, e nós estamos agora nos peixes cruzados, que era a era de câncer. Esse assunto de que o símbolo de câncer é um caranguejo não passa de mitologia. O profeta viu além, além disso, ele viu os peixes cruzados. Veja, que é a era de câncer, perfeita. Observe a torre aqui, a pirâmide. Primeiro é a grande base, em seguida, menor, e então diminui novamente, então vem a pedra de coroa. O que foi isso? Lutero na reforma, com justificação, então o inimigo começou a vir como uma corrente de água e ele levantou um estandarte de santificação, um pouco mais poderoso no Espírito. Então quando o inimigo começou a conquistar isso, eles começaram a se organizar e se unir a isso, e aqui no outro, então o Espírito Santo se moveu para os pentecostais. Veja, o batismo do Espírito Santo, e eles se organizaram e ele saiu. Então toda vez que o diabo vem, ele se levanta. Então ele começa a entrar para dentro, a trazer personificadores, hipócritas, manufaturados, logo eles estão vivendo uma vida religiosa e alcançando aquela promessa também. Deus levanta outra bandeira, algo mais elevado, ao qual eles não podem entrar, não podem sumir. Veja, então onde é que nós estamos hoje? Se era pentecostal, está toda tomada por mundanismo e política e assim por diante. Os dons pentecostais não são evidência de nada. Então Deus traz a mensagem, a era da pedra angular. Veja, a revelação dos mistérios que estavam escondidos e nesse nível somente o eleito poderá subir. Veja, agora, o que ele está fazendo? Não há outra era por vir, porém ele está tomando esta igreja pentecostal e tirando o eleito para fora disso e preparando-o para quando esta pedra de coroa vier sobre ela e terá que ser como o restante. Veja, ela vem para confirmar a escritura. Porque é assim, aquelas rochas colocadas lá em cima de centenas de toneladas colocadas lá em cima estão juntas sem argamassa que você não pode passar sequer uma lâmina de barbear entre elas. E quando a pedra de coroa vier, Cristo vier ao seu templo que é a igreja e ela terá que encaixar perfeita com o resto dela. E o ministério da igreja pentecostal terá que ser tão perfeito até que vai combinar perfeitamente com o mesmo ministério que ele tinha aqui. Que vai levar a coisa toda no arrebatamento à igreja correta. Agora, olha o que diz a Bíblia, quando o inimigo vem com uma corrente de águas, ele levanta uma bandeira contra ele. O que é levantar uma bandeira? É trazer uma revelação maior, elevar a igreja ao nível de fé aonde os outros não conseguem subir e o inimigo não consegue alcançar. Veja, agora observe, no Éden, ele lhes deu a palavra como sua armadura, apenas a palavra falada. Então, o inimigo veio como uma corrente de água. Então, ele tomou a palavra e a fez carne para habitar entre nós, um pouco mais forte. Vê? A palavra feita a carne, um pouco mais forte. veja que hoje nem a Virgem Nécia consegue alcançar essa fé. Ela crê em tudo, ela crê no sangue, na salvação, na santificação, do batismo com o Espírito Santo, mas quando fala que a palavra se fez carne é muito forte para ela. E foi essa grande pergunta que o diabo fez para Jesus. Se tu és, faça com que essas pedras se tornem pão. Se tu és, desce da cruz e salva-te a ti e a nós também. Esse se tu és, é porque ele não conseguia subir daquele nível. Essa é a grande bandeira. Veja, lá de cima falando e aqui está ele caminhando sobre a terra. Glória! Vão me chamar de santo rolador de qualquer maneira de ser. Então você pode muito bem agora se acostumar com isso. Então veja, agora, primeiro foi a palavra falada. Primeira coisa, a Bíblia é a palavra falada. Veja, segundo, ele está aqui, Deus em carne humana. Você podia tocá-la, ela se fez carne. Então quando o inimigo veio como correntes de águas, ele derramou a palavra dentro das pessoas, na forma do Espírito Santo. Aí é aí que está. Aí está o seu um, dois, três novamente, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo como pai, filho e Espírito Santo e assim por diante a imperfeição. Agora, observe a palavra falada. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. A palavra sobre nós, a palavra conosco e a palavra em nós. Vocês são de Deus, o exército de Deus marchando. A palavra de Deus falada sobre nós numa coluna de fogo. A manifestação da sua palavra em carne e agora o Espírito de Deus, a palavra falada em nós. É aí onde está a igreja hoje. Nós não temos que esperar mais nenhum homem ungido. Não haverá mais o ministério de um homem só. A palavra está na noiva e ela sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Espero que tenha apreciado. Vamos continuar juntos. Ore por nós. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.